Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira as principais notícias da região centro-sul nessa segunda-feira. Dois homens armados assaltaram a funcionária de uma loja de imóveis no centro de Camacuã. O crime ocorreu por volta das 9 horas, na Avenida Presidente Vargas. Os criminosos estavam em uma EcoSport de cor preta, quando um deles desceu e anunciou o assalto. Ele usava touca ninja para evitar ser identificado. O assalto ocorreu quando a vítima estava na esquina do Banrisul. O homem ordenou que a vítima entregasse o malote da empresa. Após cometerem o crime, os criminosos fugiram. E a Brigada Militar de Barão do Triunfo realizou, na noite da última sexta-feira, ações preventivas no município. Ao efetuar abordagens nas proximidades de um baile realizado na localidade do Passo Grande, a guarnição da Brigada Militar revistou o indivíduo em atitude suspeita. Nos bolsos do homem foram encontradas 50 petecas de cocaína e dinheiro fracionado. O homem confessou aos policiais que seu objetivo era ganhar dinheiro na festa. Ele foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e conduzido para a delegacia de charqueadas. Mais notícias você confere em www.lagoatv.com. Criminosos arrombaram uma casa e furtaram um televisor de 40 polegadas. A ação ocorreu na tarde do domingo, 7 de outubro, na rua Luísa Maraninche, no centro de Camacuã. Os criminosos arrombaram uma janela lateral da casa para terem acesso ao interior da residência. Além da TV, um cobertor de casal de cor preta e um receptor da marca Sky foram levados. O fato só foi percebido pela vítima quando chegou em casa na parte da noite.